A BYD chegou no Brasil em meados de 2010, em abril de 2022 ela veio com a linha automotiva para o Brasil. O segmento automotivo chegou no Brasil há quase um ano, mais ou menos, mas a marca já está aqui há mais de 10 anos. Fiz até o final, vai. Caraca, vou ter coragem de continuar aqui. É muito rápido. Cara, eu fiz uma estimativa do nosso TAM, né, o nosso SUV grande. Se fosse na bandeira mais cara aí, que se eu não me engano são 90 centavos, eu tô falando de setenta e poucos reais para você andar 400 quilômetros. É, o legal é que quando você vai deixando o carro para a esquerda ou para a direita, ele dá uma tremidinha no volante, tipo, uma corda, para você manter na sua faixa. Assistente de permanência em faixa. Vamos dar uma volta aqui. pelos pontos turísticos da nossa cidade. O tempo inteiro ele tem o controle da via onde você está passando. Então ele, sem o Waze, tá ligado, sem nada, ele já avisa qual é a velocidade da via. Quando você extrapola a velocidade, ele também mostra. É um sistema integrado de inteligência, o carro tem, vai te dar mais segurança também.